Programa Autogiro com Beto Brasil, oferecimento Autoshopping Cidade Embresarial e Seminovos Localiza. Bom dia, programa Autogiro pela TV Goiânia Band está no ar. Aproveite as promoções e oportunidades. Bom dia, programa Autogiro se inicia agora aqui na Seminovos Localiza da cidade de Jardim. Quer fazer um bom negócio? Vem pra cá, Seminovos Localiza ao lado do Detran. É o seu lugar certo pra comprar o seu carro com qualidade e confiança. Temos grandes ofertas. Sabadão maravilhoso, estamos abertos até 16 horas e no domingo também até o meio dia. Corre pra cá, levanta desse sofá, traz a família todinha e sai de Seminovo da Seminovos Localiza que fica ao lado do Detran. Temos aqui grandes ofertas. Esse Focus Hat modelo 2012, o mais completo da categoria por apenas R$ 41,990. Isso mesmo, Focus Hat modelo 2012 por apenas R$ 41,990. Vem pra cá que você financia esse carro em até 60 vezes. Corre pra cá, traz a sua família, vem ser feliz nas Seminovos Localiza. Também temos aqui hoje pra você o Unuvivace modelo 2012, completão, completão, por apenas R$ 24,990. Isso mesmo, Unuvivace completão por apenas R$ 24,990. Seminovos sem estresse é na Seminovos Localiza. Então corre pra cá e o telefone tá no seu vídeo, 0800-200-2000. Bom dia Goiânia, bom dia Goiás. O lugar certo de vergonha é o carro com o Signar. E aqui é o lugar certo mesmo, hein? De lei multimarcas. É só ligar agora. Financinho 24, 36, 48 e até 60 meses. 3, 2, 2, 9, 0, 0, 4, 4. De lei multimarcas. Eu tenho oferta pra você, imperdível. É um Celta 2010. Atenção, 2010. Quatro portes, 48 vezes de R$ 449,00 por mês. E o Tensa Trek, 2008. Dona, manual, cópia de chave, só R$ 4,990 de entrada. O restante em até 48 meses. Então ligue agora. 3, 2, 2, 9, 0, 0, 4, 4, que é um carro super barato. E aceito moto na troca. Esse Gol, motor AP, com rodas, banco do Holt, lindo, maravilhoso, nessa cor metálica. Ligue agora. Só R$ 7,990 e aceito moto na troca. E tem direção hidráulica. E eu tenho um Celta lindo, maravilhoso. 2007, em Excel 2007. Lindo, espetacular. Entrada, mais 48 parcelas de R$ 399,00 por mês. Lembrando, a entrada é facilitada. Então ligue agora. 3, 2, 2, 9, 0, 4, 4, de lei e multimarcas. Vem correndo pra cá. Bem, amigos da Urbano Veículos. Neste final de semana, nós temos promoções inéditas. Promoções para muitos veículos aqui na Urbano. Ligue 3932-5191. Traga seu carro para ser feito uma avaliação na Urbano Veículos. Essa avaliação é gratuita. Você pode avaliar seu carro, deixá-lo consignado conosco. E nós vendemos seu carro em 3 dias. Somente 3 dias vendemos o seu carro. As nossas ofertas, o leque de oferta, nós temos um Palio na promoção. Um Palio 7, 8, modelo Sapão. Tá? De R$ 17,5 por R$ 15,500. Temos também um Crossfax vermelho, tá? Esse carro é R$ 11,12. Faço hoje, somente hoje, R$ 42,800. Temos um Renault Clio, 8 válvulas. Esse Renault Sedan 1.6. Te faço esse carro cor prata de R$ 17,300 por apenas R$ 15,900. Urbano Veículos, confiança no que faz e boa de negócio. Venha pra cá. A MPV e Nilcinho Multimarcas se uniram para fazer uma grande oferta. Não é isso, Nayara? É isso aí, Marcia. Nilcinho Multimarcas e a MPV, mais de 100 carros, 100 mil novos pra você. Vamos para as ofertas? É isso aí. Paraty, R$ 92,92, muito conservada essa Paraty. Não vou falar preço, é preço surpresa. Ligue agora e confira os nossos preços. R$ 39,20, 20,35. Siena, 2011, 2019, somente com 7 mil quilômetros rodados. Siena, muito novo, muito conservada essa Siena. Ligue agora, não perca tempo. R$ 39,20, 20,35. Você aí tá precisando de um carro bom pra viajar, carro completo, 1.6, Paraty 2002, 2002, por apenas R$ 15.900. Essa Paraty tá muito barata. Não perca tempo. Ligue agora, R$ 39,20, 20,35. Agora é com você, minha amiga Nayara. Isso aí, Marcia. Valeu. Agora aqui na Nilcinho Multimarcas. Olha só, pessoal, esse G5 2008,9. Olha tanto que tá impecável. Por apenas R$ 21.500. É isso aí, pessoal, R$ 21.500. Esse G5 aqui na Nilcinho Multimarcas. Esse G5 2010, 1.6, completasso, roda, liga leve. Aqui na Nilcinho Multimarcas, você vai tá encontrando por apenas R$ 23.500. É isso aí, pessoal, R$ 23.500. Esse G5 aqui na Nilcinho Multimarcas. Corra pra cá, são mais de 100 carros para você. Nilcinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Aproveite um mega perão auto-finanças só nesse final de semana. Mega perão da auto-finanças que faz você o que ninguém faz. Vai perder tempo? Vem comigo, vem comigo, vem pra cá. Não deixe pra depois. Vem comprar se não serve de novo. Olha só, comprou, ganhou. Sem sorteio. Tanque cheio e MP3 de graça. Comprou, ganhou. Não é sorteio não. Comprou, levou pra casa. Carro com tanque cheio de combustível e MP3 de graça pra você. Então aproveite. E olha só, aproveite pra comprar esse G5. Tá barato pra caramba. Tá barataço. É G5, completasso, com menor preço. É só aqui. Vem que agora... Essa é a festa do dia. Olha que gol. Prata, 2004. Esse é a G3. Gente, com direção hidráulica. 8 válvulas. Não é 16 válvulas não. É 8 válvulas. E agora? 3, 9, 3, 2, 27, 8. Quer saber o quê? É mais barato. É menos que 15 mil. É menos que 15 mil. Celta Live 2008, 2009. Sensacional. É flex. Ligue agora pra saber o preço. E ainda vai ganhar. Tanque cheio e MP3 de graça. E pra você que tá precisando de um utilitário. Que maravilha. Aqui na Alfinance, apenas R$19,900. Esse Xangã. Que maravilha. Ligue agora. Tem ar-condicionado. Quer ganhar dinheiro? Olha que utilitário. Tá super barato. Tá barato pra caramba. Ligue agora. Esse Xangã com menor preço. Vem pra cá. Se for de cá, 10, 10. Pra você comprar pro seu filho, pra sua esposa, pra você trabalhar com menor preço. Olha só. K1010 com menor preço. É só aqui na Alfinance. Então vai ganhar tanque cheio e o MP3. Maravilhoso pra você. Agora, quero chamar a sua atenção. Com esse Uno. Gente, Uno 1212. Olha os pneus. Pneus novos. Pneus sensacional pra você. Esse é sensacional. 1212. Um carro com cotação baixa. Prontinho pra ser financiado. É esse Uno. Então compra pra cá. Tá andando na pé porque quer. Ligue agora. 3932 278. Ó, ó. Cotação baixa. Tá aqui pra ser financiado. Tá a pé porque quer. Ligue agora. A Alfinance faz com você o que ninguém faz. E a Alfinance também trabalha com carro zero quilômetro. Presta atenção a esse Fox G2 Rock in Rio. Rock in Rio. Rock in Rio. Que maravilha. Presta atenção. 1.6. Zero quilômetro. Menor preço de Goiânia. Presta atenção. MP3 ainda. Tanque cheio. Só aqui. Olha só. Fox G2 Rock in Rio. Compre etapa. Então pega o telefone agora. 3, 2, 5, 7, 11. Sabe o que? A Alfinance faz com você o que ninguém faz. Bom dia. Você que é morador de Aparecida de Goiânia e região. Mais uma vez. A Alfinance. O Gil Multimarcas. Vem através desse programa. Mostrar pra vocês. Uma variedade extensa de veículos aqui. Onde você pode estar agora. Aproveitando o tempo frio. Pra andar de carro. É, você que anda de moto. Que tá sofrendo com frio. Acabou essa situação. Agora é hora de andar de carro. E andar confortável. Com ar quente. Aqui na Autogil você compra todo tipo de carro que você precisar. Olha só. Nós temos aqui esse carro. Esse carro completinho. É um Clio 2004. 2004. É, esse carro aqui você vai entrar dentro dele. No calor você liga o ar condicionado. No frio você liga o ar quente. Exatamente. Na Autogil Multimarca você compra esse carro por apenas 13.900. É, 13.900. Aqui com uma pequena entrada você leva esse carro. Também nós temos aqui ó. Um Celta 2006 7. É, Celta 2006 7 prata. Na Autogil você leva esse carro somente hoje por 15.900. 15.900. 15.900. Mas na Autogil você tem uma variedade muito grande de veículos. Onde você pode comprar um carro sedã. É, nós temos carro sedã. Olha só. Polo sedã completinho, completinho. Isso. Polo sedã. Aqui você vai levar esse carro por apenas 19.900. Mas você que quer um carro mais barato. Você que está precisando comprar um carro mais em conta. Pagar a prestação menor. Está aqui ó. Gol Special prata. Olha só. Gol Special 2002, 2002. Esse carro com uma pequena entrada você paga a parcela aí de 270 reais. Olha só. 270 reais com uma pequena entrada. 270 reais gente. É prestação de moto. Você vai pagar uma prestação de moto andando de carro. Isso. Na Autogil você compra carro com prestação baixa. Isso mesmo. Aqui ó. Nós temos esse Gol que você vai andar com prestação muito baixa. Também nós temos o Cross Fox. Isso. O carro mais alto. Um carro você. Mulher gosta muito de Cross Fox. Está aqui ó. Na Autogil você compra esse carro hoje. Hoje você tem, você vem aqui, olha o carro. Carro com garantia. Carro revisado. Aqui na Autogil você compra com segurança. Somente aqui. A melhor loja de Aparecida de Goiânia. Olha só o nosso estoque. A variedade extensa de veículos. Temos Classic, Gol G3. Temos Strada. Strada Gabine Dupla. Corsa Sedan Ano 2000. Gol 2010, 2011. Com 20 mil quilômetros rodados apenas. Na Autogil Multimarcas, a melhor variedade de veículos e Aparecida de Goiânia. Você que mora nessa região, Hidrolândia, cidades vizinhas, venha pra cá. Aqui você compra carro barato. Autogil Multimarcas, aqui é só vitória. Bom dia, meu amigo, meu amigo. Estamos aqui na Maiu Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catembedor, no Setor Bueno, em frente do Campo do Goiânia, compra, troca, financiamento, consignação. É a Camila Multimarca. Você quer vender seu veículo? A Maiu Multimarca compra seu veículo ou vende pra você em consignação. Acesse o nosso site, maiumatimarca.com.br e veja a nossa oferta. Uma grande oferta nessa S10 executiva, 2010, 2011. Essa caminheta foi tirada em 2011. Caminheta novinha. Steps sem uso, Flex. Caminheta de primeira. Essa caminheta de R$48.900. Você ligar na Maiu Multimarca agora, você tem essa caminheta por apenas R$47.900. Lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamos pra você até em 60 vezes, sem juros. Corra aqui pra uma multimarca. Traga seu veículo pra cá. Nós compramos seu veículo ou vendemos pra você em consignação. Vamos falar pra você agora de uma grande oferta nesse C3. C3 2007, 2007 GLX, segunda dona. Esse carro tem R$57.000, 1.4 completinho. Esse carro de R$19.500,00. Se ligar aqui na Maiu Multimarca agora, você leva esse carro por apenas R$18.300,00. O Kia Picanto 2006, 2007, é a única dona. Esse carro é de Goiânia, todo revisado. Esse Picanto de R$17.500,00. Se você ligar na Maiu Multimarca agora, você leva esse carro por apenas R$16.700,00. E lembrando que pegamos o seu usado na troca e financiamos pra você até em 60 vezes. Vem aqui pra uma multimarca. A Maiu Multimarca está aqui na Avenida 85, esquina KTM2, no setor Bueno, em frente do Camuguai. Maiu Multimarca, a garantia do melhor negócio. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez do Auto Giro pra falar pra você o que a Govesa Quase Novos Independência tem de melhor pra te oferecer. São um estoque totalmente revisado. Carros com procedência e garantia Quase Novo Govesa. São mais de 58 anos de tradição. Pra fazer pra você, cliente, o melhor negócio. Olha só que belíssimos carros que nós temos no nosso estoque. Carros totalmente revisados. E lembrando, uma equipe totalmente qualificada pra fazer pra você um bom negócio. E olha só esse belíssimo Classic. Promoção. Então, não perca tempo. Venha pra Govesa. A Independência é Quase Novos. Estaremos abertos hoje até às 15 horas. Venha você e toda a sua família. Procure um de nossos consultores de vendas. Isso mesmo. Telefone 39464444. Chegou! A hora da Cine Mix aqui no setor aeroporto. Telefone tá no vídeo. Aproveite e liga agora. 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5. É Go. Go de placa pra você. Falando em Go. Preste atenção. Olha que maravilha, hein? Go Trend. Geração 5. 2 bilhões. Completas. Olha que maravilha esse carro. Preço especial pra você. Ligue agora. Você vai se surpreender com o preço desse carro. Trend. G5 com menor preço. É aqui na Serino Veículos. Ligue agora. 3, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Olha que carrão. Tá piscando pra você. Honda 5 2002. Automático. Eu disse automático. Preste atenção, hein? Apenas R$ 19,90. Só na Serino Veículos você vai comprar um carro nesse estado. Olha só que maravilha, hein? Com essa conservação. Com esse precinho. Apenas R$ 19,990. Pega seu carro a menor valor e financia rápido e fácil pra você. Ligue agora. 3, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Você que gosta de aventura. Você que é um motorista radical. Olha que maravilha, hein? É que esporte, cara. XLT 2, 7. Ar-condicionado. Direção. Alarme. Estribo. Novíssima. R$ 26,990. Ah, é mentira. Não é mentira, não. Pode ser que é época aí de quadrilha, festa junina. É a pura verdade. É só ligar e conferir. Siena HLX 2005. Completasso. Mais roda. O único dono. É verdade. Não tem sócio, não. O único dono. Quer saber o preço? Ligue agora. 3, 2, 2, 3, 5, 3, 5. Serino Veículos. Além de bons amigos, fazemos bons negócios. Ligue agora. Você, telespectador do Autogiro, anota essa, hein? Celta 2011 modelo 2012 1.0 LT completasso a partir de R$ 23.790. Corra aqui para a Seminovos Localiza e adquira já o seu. Celta 1112 completo por R$ 23.790. É só aqui na Seminovos. Seminovos Localiza é uma opção mais inteligente para você. Quer trocar o seu 1.0 por 1.6? Agora é a hora. Voyage 2012 modelo 2013 1.6 completasso por apenas R$ 33.390. Voyage 1.6 1213 a partir de R$ 33.790. Meu amigo, não tem desculpa. Agora é a hora. É só aqui na Seminovos Localiza. Seminovos Localiza. Uma opção mais inteligente para você. Para você que quer um carro de luxo, aqui na Seminovos Localiza, da Nova Suíça, também tem. Focus Sedan e Focus Ret. É para você escolher o Focus Sedan 2012, modelo 2012 2.0, completasso, automático, por apenas R$ 47.390. R$ 47.390. Para você que almeja um esportivo de luxo, também tem. Focus Ret 2011, modelo 2012, R$ 41.500. Focus Ret 1.6 2011, modelo 2012, apenas R$ 41.500. Venha para a Seminovos Localiza, da Nova Suíça, ou ligue 0800 200 2000. Nós estamos aqui direto da King Frius, na Vila Brasília, na Vila Tapajós. Olha só que maravilha. Assim, assim de coisas gostosas para você. Preste atenção. Atenção pizzarias. Atenção restaurantes. Atenção pit dogs. Atenção você dona de casa. O lugar certo para você comprar era aqui. Mostra aí que tem de tudo para a sua casa, tudo o seu alimento. Você que vai comprar mussarela, apresuntado, uma linguiça gostosa. Olha que coisa. Você quer fazer um churrasquinho? Aqui tem uns espetinhos sensacionais para você. Vai fazer festa? Todo tipo de descartável você encontra aqui, na King Frius. Ligue agora 3280 7563. Entrega rápida para você. E aqui tem o seguinte. Vou mostrar para você que aqui você encontra o produto alimentício do Grupo Cruzeiro. É verdade, você encontra ketchup, maionese e também a mostarda do Grupo Cruzeiro. Del, do Grupo Cruzeiro. Olha só que maravilha, hein? Del, é do Grupo Cruzeiro. Quer economizar? Quer se alimentar bem? Então venha direto para King Frius aqui na Vila Brasília. Comra cá! E a partir de agora, confira as ofertas do Auto Shopping Cidade Empresarial. Alphacar Multimarcas aqui no Auto Shopping Cidade Empresarial. Aproveitando esse mega feirão Cidade Empresarial aqui no Auto Shopping. E você está agora na Alphacar, é só ligar nesse número que está no seu vídeo. 32097925. Que aqui você vai ter várias ofertas. Se você quiser, por exemplo, comprar uma Estrada 1.4 2009 10. Com aquele precinho que cabe no seu bolso. Fiesta 1.6 2010 11. Procure os nossos vendedores. Olha só que carrão Space Fox 2010. Esse carro está lindo, hein? Completo. Com roda de liga leve, trava, alarme e som. Olha só. Esse carro aqui é um Voyage. Voyage 2010. Você também vai encontrar na Alphacar. Com, por exemplo, esse Gol Power 1.6. Completo. Com ar, vidro, direção, trava, alarme. Esse carro está por apenas 35.900 aqui na Alphacar. Você também pode comprar esse Gol G6 2013. Gol G6 2013 completo por apenas 25.900. Aqui você está no lugar certo. Você está na cidade empresarial, aqui no Auto Shop, na Alphacar Multimarcas. Com prestações que cabem no seu bolso. Aceitamos carro de menor valor. Aceitamos moto na troca. Ligue já no 3209795. Alphacar transformando os seus sonhos em realidade. Bom dia. Estou aqui novamente para te convidar à festa do Auto Shop. Não acabou não, galera. Corra para o Auto Shop. Comemore agora os quatro anos de Auto Shop aqui na JVL. 32097908. 32097908. Estamos no pique de festa. Aproveitando o arraial da JVL. Temos uma festa tremenda para você nesse sábado. Esperando você. Corra para a JVL. 32097908. Está rolando enchente de oferta. Olha só esse Fiesta. 1212 com 12 mil quilômetros rodados. Eu disse 12 mil quilômetros rodados. Galera, confira de perto. É precinho de arraial. É JVL. Tem Palio. Tem Corsa. Tem carro zero. Tem estrada. Ligue. Antecipe seu cadastro. 32097908. Quer dar seu carro de menor valor? Corra para a JVL. Bom dia a todos. Estamos aqui direto do Auto Shop na loja MWM. Gente, hoje nós temos um show de ofertas para vocês. Não perca. S10 Diesel. Você está procurando naquela picape. Está aqui na MWM. S10 Diesel. 1111 por 52,900. Gente, eu pego sua motinha. Pego seu carrinho mais velho. Ah, Cristiano. Mas eu tenho uma picapezinha mais velho. Pego ela também. Traz aqui. Vamos avaliar esse carro. Vamos pegar. Aqui eu só não pego sogra no negócio. Só não pego sogra. O resto nós negocia. Traz só a motinha. E uma. Liga aqui para os nossos vendedores. 32097961. 32097962. Olha só essa L200. Único dono. Único dono, gente. Por R$ 65,900. Está barato demais. Gente, é 1.4. Esse Uno Way vermelho está lindo, lindo, lindo. Ele é 1111. Liga agora e confere o preço com os nossos vendedores. 32097961. Celta 8.9. Esse Celta 8.9. 2008.9. Quatro portas. Olha o tanque que está bonito esse carro. Eco Sport 77XLT. Eco Sport XLT por R$ 26.500. Venha conferir esse Fiesta 1010 completo. Esse Fiesta eu faço preço. Esse Fiesta que tem preço. Gente, ele está R$ 24,900. Eu faço R$ 23,900. Se você vir agora fechar comigo, R$ 23,000 está fechado. Fiesta 1010 com roda, completinho. É só na MWM. Procura nossa equipe de vendedores. Você não vai gastar com transferência, não vai gastar com combustível. É tanque cheio e transferência por conta da loja. Facilita sua entrada. Parcelo sua entrada em três vezes no cartão. Venha conferir aqui. Venha conferir. Esse Celta. Esse Celta está impecável, gente. O Felipe do Setor Aeroporto preparou duas caminhonetaças para você. É verdade. Dois utilitários. Presta atenção. Primeiro eu vou mostrar essa L200 Triton HPE 2010 automática. Completar-se. Pneus novos. IPVA pago. Ligue agora para saber o preço. Aceita seu carro menor valor. Você vai se surpreender. Eu tenho certeza que o preço é sua. Ligue agora. 322535. Gostou? Ligou? Compreendeu? Gostou? Tem também essa fronteira 2010 automática. Completar-se. Mais nova de Goiânia. Único dono. Tem sócio não. Único dono para você. Ligue agora para saber o preço. Seu carro menor valor. Finançamento rápido e fácil. É só ligar. 32253535. E tem muito mais para você. Tem também esse Gol. Gol 2003. Com direção hidráulica. Isso mesmo. Direção hidráulica com o menor preço. Presta atenção. Está em casa. Está andando a pé. Porque quer. Quer andar de moto. Vem para cá. Olha que golaço. Gol sensacional para você. 2003. 1.6. Com direção hidráulica. Isso mesmo. Com direção hidráulica. Apenas R$14.990. R$14.990. Você gosta de viajar. Presta atenção nesse parioquete. 97. Completar-se. Só R$8.8.990. R$8.8.990, Rodrigo. Um carrão desse por R$8.990, Rodrigo. Se você não comprar, eu vou comprar esse carro. Está muito barato. Esse aqui também. Está muito barato. Está barato demais. Vem para serino. Você também. Bom dia. Estamos aqui de novo para apresentar para você as ofertas do quase novo Goveza TM3. Para você que quer comprar o seu seminovo de verdade, revisado. O seu lugar é aqui, na Goveza TM3. Estaremos nesse sábado, de plantão, aguardando por você, das 8 horas da manhã até 17 horas, para te oferecer o melhor negócio da cidade. Goveza TM3. O seu lugar de seminovos em Goiânia. Perde tempo, não vem para a Goveza TM3. Aqui você faz o melhor negócio de quase novo em Goiânia. Estamos esperando por você. Nesse sábado, das 8 horas às 16 horas. O telefone está no seu vídeo. 396-3800. 396-3800. Fala comigo. Nivaldo, o gerente de vendas aqui do quase novo Goveza. Você não vai deixar de comprar o seu seminovo esse fim de semana. A Goveza está liquidando mais de 100 ofertas a preço de custo. Perde tempo, não. Corra para cá. Fox 1.6 Prime. Completasso. Para você que está nos assistindo agora, você vai estar levando esse belo Fox 1.6 Prime por apenas R$ 33.900. É verdade. Na Goveza TM3, você vai adquirir Fox 1.6 Prime 2011-2012 totalmente completo. Rodas de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, regulagem de altura do banco do motorista por apenas R$ 33.900. Não perde tempo. Não perde tempo. Venha para a Goveza TM3. Então estamos conversando. Quase novo, é com a gente mesmo. Goveza TM3. Não perde tempo não. Venha para cá. Chegamos agora com muita tranquilidade aqui da Smaf Forte Seminovos. Está em casa, está tranquilo, curtindo aí o sabadão. Meu amigo, 9 horas da manhã ainda. É, não é? Dá tempo de você chegar aqui na Smaf Forte e comprar seu seminovo. Faça o seguinte, faça o seguinte. Pegue a família, vem para cá, aqui na T63. Pertinho, pertinho aqui da TM3. No setor Pelo do Vigo. É verdade. Em frente a Smaf novos, a Smaf novos aqui. Tranquilidade, segurança, água gelada, aquele cafezinho delicioso, maravilhoso. E uma equipe de profissionais bem treinadas para atender você. Então, comprar um Smaf novo com qualidade, segurança, tranquilidade. Smaf Seminovos da TM3. O telefone está aí, 3226-7013. Você fala direto com o gerente Alex. O gerente está esperando. Direto com ele. Pega o telefone, 3226-7013 e ligue agora. Mas olha só, tem que ser agora. E aproveite as ofertas. Veja aí. Fiesta Rete 1.6 completo, R$ 9,9, apenas R$ 22.900. Esse Honda Fit automático, ele é R$ 9,9. Tem ar-bag duplo e freio ABS. Que maravilha, freio os ABS. R$ 34.900. Esse Celta aí, quatro portas, Spirit 1.089. Olha o preço, gente. Apenas R$ 15.900. Essa é a Export 1.6 XLT Freestyle, R$ 9,9. IPVA já vai pago para você. IPVA agora, só em 2014, apenas R$ 32.900. Esse Cruofox, ele é R$ 10.11. Prata, apenas R$ 35.990. Fiesta Rete 1.0 completasso, R$ 18.990. Ligue agora, R$ 32.26 7013. Esse Gol G5, 1.0 preto, completasso, apenas... Gente, preste atenção nesse carro. Vou repetir, porque esse aqui é imperdível. Gol G5, 1.0 preto, completasso, apenas R$ 21.900. Então, não deixe tempo para depois. Ligue agora, R$ 32.26 7013. Ou venha correndo para esmavos semi-novos aqui da T-63. Que maravilha, que tranquilidade. Esmavos semi-novos T-63. É comprar o carro semi-novo e ficar assim, ó. Tranquilo, tranquilo. Um bom dia para você que acompanha o AutoGiro esse final de semana. Venho com excelentes ofertas esse final de semana em carro zero quilômetro. Para você que quer um carro zero, a Renault tem esse final de semana veículos com taxa zero em 36 vezes. Para toda a linha Renault. E as facilidades continuam para você que quer comprar um semi-novo. Taxa especial, aprovação do seu cadastro na hora. É só procurar, a Renault vai estar aberta hoje até as 16 horas com as melhores ofertas de Goiânia. Só esse final de semana. Final de semana de ofertas imperdíveis aqui na Renault Sandero. Expression 1.6 completim. Versão com airbag ABS esse final de semana por R$ 33.990. É carro zero por R$ 33.990. E mais, toda a linha Renault com taxa zero em 36 vezes. É só esse final de semana. As ofertas de SM9 esse final de semana começam por aqui. Clio 2006 versão top de linha. Completim 1.6 por apenas R$ 18.990. Vai levar um carro completo com airbag para sua casa esse final de semana por R$ 18.990. E para você que quer um carro esportivo. Focus 1112 esse final de semana por R$ 41.990. Oferta para você levar para casa um Focus 2012 por R$ 41.990. E essa oferta é para você que procura um Export. Export 2011-12. A versão mais completa. Você vai levar ele no final de semana por R$ 40.990. Export 2012 com 18 mil quilômetros rodados. Você vai levar esse final de semana para casa um Export com 18 mil quilômetros rodados. Por apenas R$ 40.900. E para você que procura um carro com o melhor preço da cidade. Procura a Renalto aqui na Praça Nova Suíça. Aqui na Avenida T63. Ou se preferir na nossa loja da Avenida 85. Ou ainda na nossa loja do centro. Na Rua 3 com a Avenida Araguaia. Telefone da minha loja é 3235-8888. Estamos de volta aqui da Govesa Quasinobos Independência. Para confirmar para você que nós temos de melhor. Estamos hoje com mais de 200 veículos no nosso estoque. Ordem do gerente. Não vamos perder nenhum negócio. Vem aqui. Traga sua proposta. Vamos fazer para você o que ninguém faz. Isso mesmo. Até a concorrência vai vir para a Govesa Quasinobos. E lembrando. Localização bem fácil para você. Em frente ao Parque Mutiram. Olha só que belíssimo é o nosso estoque. São veículos totalmente vistoriados. Com procedência. Sai daqui revisado. E lembrando. Com garantia de câmbio de motor. Financiamento facilitado. Você que tem um veículo usado. Traga. Vamos fazer uma ótima avaliação. Para você pegar um quase novo Govesa. Estaremos abertos hoje. Até as 15 horas. Telefone 3946-4444. É isso mesmo. Govesa Quasinobos. Aqui na Gilei é fácil comprar. Aqui é fácil financiar. E é muito fácil negociar. Então liga agora. 3229-1044. Pegamos o seu usado. Compartilhamento. Honesto. O preço é o Gilei Multimax. Então ligue agora. 3229-1044. Financiamento rápido e fácil. 2436-48. Até 60 meses. Eu tenho oferta. Essa oferta é super imperdível. Não pode perder. Esse Gol 2005. Atenção. Esse é o Rally 2005. Completasso. Entrada. Mais 48 parcelas de R$449 por mês. Que é um carro barato. lindo. Maravilhoso. Esse Costa 2003. Entrada. Mais 36 parcelas de R$299 por mês. Pegamos sua moto como parte de pagamento. É só ligar no 3229-1044. E o TES Fiesta 2010. Completo. A direção. Vira. O Rally 2005. Entrada. Mais 60 parcelas de R$399 por mês. Que é um Gol. Gol, gol, gol. Esse Gol 2011. Completo. Eu disse. Completo 2011. Lindo, maravilhoso. Uma entrada. Mais 60 parcelas de R$429 por mês. Quer vender? Quer trocar? Quer consignar? Quer fazer bom negócio? Liga agora. 3229-1044. Gilei Muti. Marcas. Vem correndo pra cá. Olha que mega oferta. Gol G5 2012 modelo 2013. Completasso. Por apenas R$27.490. Mas peraí. Você, telespectador do Auto Giro, vindo agora pra Seminovos Localiza, até domingo eu faço esse carro 2012, 2013, apenas R$26.990. Não perca mais tempo, meu amigo. Troque o seu usado por um Seminovo de verdade aqui na Seminovos Localiza da Nova Suíça. Venha pra Seminovos Localiza que aqui garantimos o melhor negócio do Brasil pra você. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente pra você. O festival de um processo e todo sucesso permanece. Novo Uno Vivace 2012 modelo 2012 completo. A partir de R$24.990, temos diversas cores, a pronta entrega pra melhor atender você. Venha pra Seminovos Localiza e aproveite essa ação da Localiza que é pra beneficiar você e o seu bolso com o intuito de fidelizá-lo. Nunca mais você vai fechar negócio em outro lugar. Venha pra Seminovos Localiza que aqui oferecemos veículos seminovos com qualidade de procedência, com garantia de fábrica e o melhor negócio pra você. As férias estão chegando e você e toda a sua família necessitam de um carro mais alto pra poder fazer as suas viagens, né? Portanto, aqui na Localiza nós temos a Duster 2012 modelo 2013, versão Dynamic, completaça por apenas R$48.990. Quer um sedã espaçoso e muito econômico? Eu tenho um carro excelente pra te indicar. Novo Uno Vivace 2011 modelo 2012, completaço a partir de R$24.990. É só uma unidade. Quem chegar primeiro, levou. Venha pra Seminovos Localiza e leve um sedã super econômico e muito espaçoso pra acomodar você e toda a sua família. Venha pra Seminovos Localiza Nova Suíça e adquira já o seu. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente pra você. Festival de Uno 2012-12 completo é só aqui na Seminovos Localiza. Corra que são poucas unidades de veículos completos com IPVA 2013 total pago. E fora o padrão de qualidade que só a Seminovos Localiza garante a você. Seminovos Localiza, uma opção mais inteligente pra você. Voltamos aqui direto da Seminovos Localiza, na cidade de Jardim, bem ao lado da Detran. Quer um carro com qualidade, carro com confiança? Vem pra cá, Seminovos Localiza, na cidade de Jardim. Temos aqui grandes ofertas. Uma delas é esse Gol modelo 2013, completão, completão, por apenas R$26.990. Isso mesmo, Gol 2013 por apenas R$26.990. Olha que carrão aqui do seu lado. Isso mesmo, Fusion V6 3.0 por apenas R$71.990. Lidiane, eu tô querendo um carro 1.6 sedã, você tem? Temos também. Olha aqui, Voyage 1.6, completão, por apenas R$36.990. Isso mesmo, e esse Voyage é modelo 2013, completão, por apenas R$33.990. Vem pra Seminovos, vem ser feliz aqui. Isso mesmo, sabadão, aberto até as 16 horas e no domingo também, até o meio-dia. Vem com a sua família, estamos aqui te esperando. Lembramos que financiamos até 60 vezes. Caso você queira dar uma entrada pequena, a gente facilita também pra você. Isso mesmo, aproveite o sabadão maravilhoso e vem pra cá. Na Seminovos Localiza, bem ao lado da Detran. O telefone é esse do seu vídeo, 0800 200 2000. E sábado que vem, estaremos de volta aqui te esperando. E sábado que vem, estaremos te esperando neste mesmo horário e neste mesmo canal. Então, até sábado que vem. Tchau. Gente, programa do Giro volta a semana que vem. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Tchau.